Música Ética nos discursos e nas ações Referência em tecnologias da convivência Coerência entre discurso e ação Esperança para a espécie humana Local de convívio pacífico de pessoas e ideias Oportunidade de experimentar a filosofia na ação Conviver, sentir, repartir, retribuir e sorrir Um espelho que reflete Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela e muita filosofia Pessoas cuidando de pessoas Um caminho que torna mais digno qualquer projeto de vida Um espaço atemporal e humano para a construção do novo mundo Ativismo pró-consciência e convivência humana sustentável Conhecimento para mente, alma e coração É meu espaço de conexão comigo e com o mundo Transformar valores essenciais em conhecimento e práticas criativas Música 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 Música